Dizem que bebo muito De segunda a segunda Tô a ingerir erro Esse nunca foi meu vício Num piscar de olho tudo aconteceu Só pra não pensar em ti E afogar as mágoas que causaste Ao menos se dissesse que Era só pra ficar enfim Então pensei em tomar um pouquinho de amar o lar Para esquecer de ti e não ter que lembrar Hoje eu durmo na rua É tudo culpa sua Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Hoje sou eu que lavo a louça Quando te preciso ouvir as suas costas Tu já não me tocas como me tocava Chega que seja jogada Pensa me humilhar Isso já não está daí Hoje escolho a rua Do que ficar na tua Então pensei em tomar um pouquinho de amar o lar Para esquecer de ti e não ter que lembrar Hoje eu durmo na rua É tudo culpa sua Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Pensei que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Chega dessa jogada Hoje escolho a rua Do que ficar na tua Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Pensei que ia matar estresse Mas agora eu tomei ter estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Eu sei que eu não quero estresse Mas agora é pra me entrar estresse Penso que eu vou morrer com esse pesadelo Que não me deixa te esquecer Só pra não pensar em ti Afogar as mágoas que causas-se Tu já não me tocas como me tocava Eu vou morrer com esse pesadelo